Véi, tem uma cidade aqui, na Bahia, que é em Piau, lá fizeram o Covid Fest. Puta, velho! Véi, o brasileiro. Fosterzinho, muito obrigado, muito obrigado, Fosterzinho. Ah, Flop, ô Flop, ó! Flop, você, mano... Boa, aí, ó, boa, boa. Gostei, gostei, quando é cobrado ao vivasso, assim que eu gosto, velho. Caralho, tô cegácio. Por enquanto nada parado. Tô cegácio, me viu sim. Fodeu, eu morri. Ah, mata o cara, pelo amor de Deus! Ah, mais um mês, mais um mês. Não, Flop, eu vou falar pra você, mano. Você chegou pra mim, velho, duas semanas atrás, você falou assim, Renato, vai chegar os temperos na terça-feira. Eu fiquei na nóia, velho, saí comprar uma tomada, uma... Como é que é o nome, velho? Uma campainha, a porra de uma campainha, entendeu? Fui comprar fio pra garantir que ia chegar essa porra, a gente ia escutar, velho. E daí não chega essa porra. Acabou o caralho da lemon pepper, velho. Eu já tô quase agredindo meus vizinhos aqui, velho, porque eu não posso cozinhar, velho. A gente fez uma compra agora, que a gente não finalizou ela ainda, mas ela tem tempero. E tem um monte de tempero, porque acabou todos. Porque desde que você falou que ia enviar, eu parei de comprar tempero. Eu falei, não, ele falou que tá mandando uma caixa de 34 quilos de tempero, mano. A gente parou, mano. A gente parou de comprar tempero, porque a porra do Flop falou, cara, eu vou enviar tempero, velho. Gerou expectativa. Eu tô com o meu pinto na tomada faz três meses já, mano. Eu tô com o meu pinto na tomada faz três meses já, velho. Você é um filho da puta. Solado. Solado. Não, Flop, vai lá, vai lá, mas antes dá sub no Samuel. Porque desumilde. Não, não tô live, não tô live. Ah, então tem que se fuder, não dá sub nele, não. Os caras tá jogando, tá fazendo live, tem que se fuder. Pô, tu tá cobrando o sub e não tá em live, tem que se fuder. Ah, isso aí não dá. Vai se fuder, arrombado. Gente, eu tenho schedule. Ah, pega no meu schedule, cara. Mamba meu schedule aqui, velho. Cara, eu não consegui matar o cara, irmão. What the fuck, velho? Não, pinei mesmo, entendeu? Ela mora depois que eu parei aqui. Toda vez que eu faço live, faço nove horas de live. Ah, escreve um livro, então, sobre essa merda, tá ligado? Ah, porra, mano, o cara não tá online, irmão. O cara não tá online e tá metendo o louco ao vivasso, irmão. Só tem amiga roubada, né? Não, a gente só fala as verdades, né? Binei muito, binei demais. Aí deixou morrer, né? Caralho, eu tinha uma... Ah, respira aí de novo, não me enche o saco, mano. Cagal, não é? Cusqueira. Ah, baca aí, aeronela. Não, a culpa é do Mohamed nessa merda, entendeu? Eu falo mesmo. Cara, o cara não morre, irmão. O cara não morre. Eu tirei 130 e o cara não morre. Ele é tipo imortal, velho. Sabe por quê, Renato? Caralho, é duro? Você não vai mandar uma dessa pra mim, mano. Caralho, você vai falar que eu sou desumildo, velho? Eu sou desumildo. Só de raio eu vou deixar a minha câmera conceitual, velho, nessa porra, velho. Eu já perdi a esperança, entendeu? Ô, 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 Foster, para amigos. Troca de posição. Cara aí, mas toda hora tem que ficar trocando. Tem que ficar trocando, mano. Tem que ficar trocando, irmão. Tem que ficar trocando, velho. Tem que ficar trocando, mano. Tem que ficar trocando, mano. E fazer troca-troca comigo aqui? Tem que trocar, velho. Tem que trocar, mano. Não. Consegui tomar tiro em todas as posições. Eu confio, não. Eu não confio. Ih... Se tivesse com outra arma, talvez... Aí eu confiaria. E aí você... Nossa, isso aí fodeu, guys. Ah, mano, para de chorar nessa merda aí, ô. Só chora, mano. Para de arrumar desculpa nessa porra aqui, mano. Caralho, irmão, que é bravo. Porra. O cara está na A. O cara está na BAMBA. Nossa, velho. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Ameada, ameada. Vai, ajuda aí, caralho. Calma aí, eu. Boa. Caralho, mano. O cara é muito clutch mestre. Atrás... Ai, perdeu. Não vai dar. Será que dá tempo? Não vai dar, não vai dar. Vai ter que digitar muito... Perdeu, entrei. Ai, 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 ai. Não vai dar, rapaz. Não vai dar essa porra. Cara, você é muito humilde, velho. Não, pera aí que eu comprei errado. Perdiu errado. Agora já era. Ah, foda-se. Foda-se. Eu queria jogar com essa arma mesmo, velho. Eu queria, velho. Eu queria, eu queria. Eu queria a cabeça na minha cabeça. Beleza! Beleza! Me cura-se aqui, me cura-se. Nossa, mano. Calma, calma, calma. Calma, calma. Caralho, você tá full life, mano. Que que você tá metendo a Carla aí, velho? Meu Deus, mano. Eu tô com 70 de vida, mano. Tu? Sim. Solou. Se rila, se rila, mano. Tá no CD! Se rila, mano. Mano, eu vou até que eleitei, velho. Juro. Ah, então o cara... Ah, embaixo do céu, velho. Um X1. Embaixo da corda. E aí? Ah, é isso? Estrega na cara dele agora, Renato. Estrega na cara dele. Vai cair, arana... Mano, eu bati o teclado, eu bati o mouse no teclado. Foi horrível, velho. Que bom que vocês não veem, tipo, a mouse como foi, velho. Porque foi patético, irmãozinho. Mohamed, eu tentei fazer a... Matei porque eu sou ousado. Ah, não! Eu tava me rimando, cara! E ficar reclamando do passado não vai mudar as coisas. Pô, toda hora eu erro essa merda. Cortando. Boa, maninho. Que isso, Renato? Ah, essa cara... Não existe, puta! Ah! Cara, eu tô aí, galera. Não sei onde não, cara. Não, cara. Toma, chuguei demais, velho! Help, help, help! Nossa, fui solado. Ah, eu solei também, velho. Vai esbocar a direita, nós vamos puxar a B em cima. Pronto. Esboguei direito. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Alright. Ih, caralho! Deu bem! Tá morta, tá morta! Tá morta, tá morta! Tá morta, tá morta! Quase! Boa! Toma! Ah, que mentira, mano! Que mentira! Tô na rua, mano! Tô na rua, cara! Ah, bacaera, não! Bacaera! Mano, tô bem, anda pra cá, baca, baca, baca. Cuidado, larga, velho. Eu não tô. Caralho, mano. Nossa! Olha essa parede, velho. Eu vou plantar ela, velho. Você não manda em mim, velho? Joga muito, mano. Primeiro, vamos manter o básico, velho. Eu tô sentindo que vocês estão tensos. Mas, assim, se eu tô calmo, vocês têm que ficar calmo, galera. É a verdade. Nossa, velho. Fudeu tudo, velho. Essa arma é uma bosta, velho. Não sei se eu insisto nessa merda. Dois céus, dois céus. O cara não morre, velho. Coata do... Sei lá, velho. Eu tentei, velho. Fiquei dando tiro no cara devagarzinho. Só que a pistola que vem, velho, é tipo a Glock, velho. Nossa, ele cagou demais, velho. Humilde. Tem que ficar com o parceiro, né? Tem que ficar com o parede, não, mano. Ganhamos no eco. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo vídeo, tá? Dá um follow no Renatinho. Se inscreva no canal. Beijos e tchau. Tchau. Tchau.